Bom, estamos seguindo com o nosso giro aqui pelo motocross, segunda etapa brasileiro de motocross em Ibirubá e aqui a gente está com os nossos irmãos nordestinos, né? Que vieram da onde aqui, tudo bem? A gente é uma equipe do Nordeste, né? São tipo uma associação de pilotos. Eu sou do Ceará, tenho um pessoal de Alagoas, eu estou em Pernambuco, estamos em torno de cinco pilotos, né? Que a gente vem para cima do campeonato, formar essa equipe e todo ano a gente está vindo, já é o quarto ano já. O pessoal veio de lá até aqui, no asfalto, ninguém veio de avião. Não, ele veio de avião, só aí a gente veio, os demais viemos de Navan. Deu 4.050 km. Naquela van ali? Naquela van, isso. Nossa, quantas pessoas? Foram três, foram quatro Navan, 4.050 km. É, distante um pouquinho, né? Mas chegamos. Vieram direto para cá ou passaram em Fagundes e Varela? Passaram em Fagundes e Varela. Correram lá também? Aí de lá, fomos para a fábrica da Borelha e depois viemos para cá direto. Que legal, né? E o que dá energia para vocês, cara, fazer tanta quilometragem, atravessar o Brasil aí para correr de moto? No caso da gente, é o esporte amador, né? Amador quer dizer, amador, o cara que faz esporte amador é sem fim lucrativo, na realidade, para gastar, que a gente não é piloto profissional, somos privados, com o próprio recurso, né? Mas só sabe o que é motoclose, quem anda de moto, a emoção, o prazer de andar em uma moto de motoclose, aí isso aí é, não tem explicação, é uma doença e o cara não se cura nunca. Que legal, né? Quatro mil quilômetros para chegar até Ibirubá e o calor do Ceará contrasta com o frio daqui, né? Muito, a temperatura média lá é 30 graus na minha cidade, né? Sempre 30 graus, chega até quase 40. O mínimo que dá lá é 22 graus, hoje é que a gente pegou 4 graus, é complicado, viu? Mas a gente aqui, é um pouco de atleta também, ajuda, né? O preparo físico, a gente se protege como pode, mas sofre muito, viu? A verdade é essa. É, não é fácil não. E a moto aqui, que você está cuidando dela e nem tira os braços da moto aqui, o que que tem de legal nessa moto? Os últimos ajustes, né? Para que ela fique perfeita na hora da competição. Tem que sair ajustando, parafuso ali, regular a linha, impar o filtro, regular a corrente, deixar tudo nos trinques, para que amanhã possa dar... O pneu está novinho, cara, novinho. O pneu está novinho, é. Os dois pneus foram colocados hoje, já para poder amanhã, está tudo pronto. Não deixa nada para depois. Ah, vai correr só amanhã. Amanhã... Eu tenho que segurar essa ansiedade toda agora. É, a gente anda na pista, vê os obstáculos, vê as... Inclusive, na região da gente, as pistas são mais suaves, né? Aqui a pista é um pouco mais índia, subida. Mais bruto o negócio. Mais bruto, é, mais difícil, mais técnico. E a gente, durante o tempo, a gente está se adaptando bem. Então, você já está conseguindo uns resultados bem legais e tudo. E a gente está aqui sempre na crescente. Ah, que legal. Como é que é o seu nome? Nego Dizel, sou de Juazeiro do Norte, no Ceará. E o seu? O meu é Rosivaldo, conhecido como Ross. Sou de Sergipe, mas representando Alagoas. E os outros pilotos, quem são? É, nós temos o João Vitor, que ele é de Santa Cruz de Capabaribe, até, como se dizia, a capital do Nordeste do motocross, que é o João Vitor Xavier. O senhor é o João Vitor? Isso. Famoso? Sou eu mesmo. Tira esse óculos aí, para a gente ver o olho. Aí, João Vitor. Ah, vai conquistar as gaúchas aí, o cara. Vai, vai, vai. Os gaúchas também. Conta para nós, você já tinha vindo a Ibirubá? Não, Ibirubá a primeira vez, mas já corri aqui no Rio Grande do Sul já algumas vezes. E para passar esse frio aí, tem que ter namorada, né? É, tem que ter, senão não dá certo, não. Tá certo. Cara, boa sorte para vocês. A gente brinca aqui, porque é uma satisfação ter nordestinos aqui na nossa cidade, vindo competir, né? Vocês trouxeram uma estrutura legal. Tenho uma boa sorte aí. O outro piloto é o... É o Eduardo Montelho. É o Eduardo. O Eduardo, acho que está dando uma cesteada ali. Mas conta para nós, já deu uma experimentada aqui na pista ou não? Não, já fui fazer o reconhecimento visual que fala, né? Para a gente já ter uma noção quando entrar na pista. Não vou dar outra olhada ainda, mas só amanhã para eu saber nos treinos, quando rodar. Legal. Amanhã tem treino então aqui, né? Junto à pista Jardel Doneda Pires no motoclube Papaléguas. Menino está dormindo lá? Deixa ele dormindo. Deixa ele descansando lá. A gente vai se despedindo de vocês aqui. Galera, boa sorte, boa prova, né? E estamos aí com essa parceria de sempre. Que o pessoal também... Onde é que é o povo aqui? Tudo bem? Boa tarde. São de onde? Eu sou de Balneário Pissarra. Pissarra, Santa Catarina. Isso. Tá legal então. Boa estadia para vocês aqui. Obrigado também. Amigo aqui de onde? Alencar 880. Onde é que vem? Eu sou de Curitiba. Curitiba, Paraná. Cidade de Curitiba, lá perto de Santa Vecidade. Que legal, né? Tamo aí. Uma moto, um piloto só? É, vim sozinho essa vez. Mas conto com os amigos aí que vêm junto sempre. E a moto é para a corrida na MX50. Você é o piloto preparador? Fazemos tudo. Isso. Os caras antigos aí se viram como dá, entendeu? E viemos torcer para a piazada, ver a galera mais nova aí que está acelerando aí. O que é o seu nome? Alencar Crefta. Alencar, boa prova. Alô, obrigado. Boa prova aí. Abraço aqui para o senhor também, né? O pessoal que está nessa labuta. Tem uns que vêm super estruturados, né? Com equipe, com mecânico, com fisioterapeuta, com tudo que precisa. E tem outros que vêm sozinhos, né? Aqui o pessoal da Yamaha Racing, né? Blade Energy. J... JP. JP Racing. Onde é que é a JP Racing aí, pessoal? O pessoal está ali, ó, matando uma boia. Uma boia, né? JP Racing. Onde é que é a JP Racing? Gaúcha, catarinense... Paulista. Paulista. Beleza. São Paulo. Presente também aqui. O pessoal está bem estruturado, inclusive. É, motos aqui da categoria feminina também. O pessoal está super bem estruturado aqui. O timaço aí da Yamaha. Aqui para o lado tem mais, né? Instalações. Um trailer bonito aqui também de São Paulo, né? Trailer aí Volkswagen. O pessoal que também veio conferir aí a prova. KTM. Nós temos aqui o caminhão da KTM. E em frente aqui, então, as motos já posicionadas. Vamos chegar aqui na KTM e mostrar para vocês o que o pessoal preparou aqui. KTM. Onde é que é a KTM? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Carlos. Carlos. KTM prontinha para a prova? Em andamento. Em andamento. Finalizado. Quase, né? Dá bastante trabalho uma prova dessas? Sim, sim. Tem bastante acertos para adequar a moto à pista. É o que o piloto espera da moto. Revisão, reaperto. E a mecânica, ela é danada, né? Às vezes um detalhe, um parafusinho compromete a prova e às vezes tira o piloto da corrida. Qualquer parafusinho mal apertado ou apertado demais, qualquer pluguezinho mal conectado pode dar final à prova do piloto, tá? Cerrar a prova. Aqui vocês têm quantos pilotos, quantas motos? Aqui nós estamos com quatro pilotos. Aqui nós estamos com quatro pilotos.